Olá! Tudo bem, Xuxu? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Júlia Vasconcelos e eu tenho vários vídeos aqui com o meu cachorro no canal. Tem uma playlist só dele. E um dos vídeos mais famosos do canal é quanto custa um Spitz a limão? Quanto custa uma lulô da pomeranha? E nesse vídeo tem uma certa polêmica, porque algumas pessoas ficaram assim meu Deus, a gente assistiu o vídeo inteiro para saber o valor e você não citou. Nós falamos um pouco sobre vários detalhes, né? De linhades, da raça, mas e aí? Quanto realmente custa? Algumas pessoas até escreveram ali embaixo Ah, um lulô da pomeranha, que na verdade nem é lulô, é Spitz alemão. Para quem não sabe, o lulô da pomeranha é um apelido inventado pelos brasileiros custa de 5 a 12 mil reais, de 2 a 5 mil reais, de 7 a 20 mil reais. Então, o que que faz, o que que induz esse preço? Qual que é, de onde vem essa ideia de valores, né? De linhagem, que antigamente não existia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora. É o seguinte, quando a gente fala em valor e preço, vocês sabem que são duas coisas completamente diferentes, né? Então, você vai sim encontrar pessoas, vai, que, canis, que vendem a 2 mil. Você vai encontrar lugares que vendem a 20, 25 mil. E o que interfere nesses valores que a gente fala, né? Vamos falar aqui de preço mesmo, dinheiro, cash, money, que foi o que eu citei lá, acabei nem falando no final, que era o que vocês queriam saber. Eu já vi pessoas dizerem que pagaram 2 mil, 5, 10, 12, 20, 25. E o que influencia no valor desses animais, né? Que é a raça, ainda continua sendo a raça do momento. Muitas pessoas acham que é simplesmente um espírito alemão, ou Lula da Pomeranha, como a maioria de vocês conhecem. Mas, na verdade, existem várias linhagens dele, como eu já citei no vídeo. E ele tem cinco tamanhos, que vai do anão até ao cashwood, que é o maior, né? Que é quase o tamanho de um lobo. Então, nós temos o anão, temos o pequeno, temos o médio, o grande e temos o cashwood. Aí, nós temos as cores. É o laranjinha, que era o mais famoso. Depois dele veio o branco. O branco passou a ser mais famoso que o laranja. Então, o preço do branco passou a ser mais alto. Então, o que que influencia nos valores de um espírito alemão? A cor do momento, a cor que todo mundo mais quer, no caso o branco, acaba sendo hoje mais caro que o laranjinha, que já foi o mais caro. Depois, nós temos o exótico. O que que seria esse exótico? Seria uma mistura de preto, branco, aí tem um pedacinho laranja, só que de uma mistura bem diferente. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem como que ele é. Ele é lindíssimo. Eu já falei com alguns canis, inclusive, entrei em contato pra saber. O exótico varia de oito a vinte e vinte e cinco mil reais. E depende também da linhagem. Agora, que trem é esse de linhagem? A linhagem, sabe os focinhos? A orelhinha e a pelagem? Tudo isso depende da linhagem do seu espírito alemão. Aquela raposinha que tem o focinho maior, a orelhinha maior, elas vão ser, sim, mais baratas. Vamos falar assim, em formas de dinheiro. Porque elas são mais comuns. Elas têm uma pegada mais de lobo mesmo. Agora, os mais desejados, que são as linhagens asiáticas, eles, sim, vão ter um custo muito maior. Porque a pelagem dele é muito mais densa, é muito maior. O focinho dele é menor. A orelhinha dele também, as patinhas, são mais curtas. E como que a gente percebe que ele vai ter esse tipo de padrão? Ah, outra coisa que é importante também. É muito importante falar que, quando você vê um pai e uma mãe de uma linhagem maravilhosa, assim, aquele, aí você olha assim o casal. O pai e a mãe são anões, são, os dois, né? Tá, tudo bem. O pai é anão, a mãe é anã. A linhagem asiática é perfeita pra ter o bebê perfeito. Mas pode ser que esse bebê nasça com a orelhinha um pouquinho maior e o focinho maior também. Eu vou citar o exemplo de uma família que eu conheço, que eles são até famosos no Instagram. Gente, eles têm seis spits maravilhosos. Eu sou apaixonada por todos eles. Agnes e João. Todos, todos, todos eles são incríveis. E todos eles são irmãos. E cada um tem uma pelagem diferente. Um tem a orelhinha maior, outro tem um focinho um pouquinho maior. São todos maravilhosos, né? Mas a gente não pode, não dá pra saber. Às vezes você vai em um caninho, tem muitas pessoas que ficam frustradas, né? Com o seu spits alemão. Porque acabou não sendo do jeito que você queria. Por quê? Você só pensou em quebra a raça do momento. Mas você não pesquisou. Então, você precisa entender que mesmo que os pais sejam maravilhosos, não significa que o filhote vai ser assim também. Ele pode ser completamente diferente dos pais. E você vai assustar, meu Deus, mas o pai era assim, a mãe era assim, não importa. Ele pode vir diferente. E ele pode sim ser maior que os pais. Ele pode ser pequeno. Você queria, não. Então, por isso que também, às vezes, é importante você esperar que o bebê cresça. Porque algumas pessoas ficam tão ansiosas e querem logo e acabam se frustrando. Ou ele acaba ficando pequeno demais, ou a pelagem não era do jeito que você queria. Algumas pessoas até devolvem pra mim. Isso é lamentável. Mas o vídeo não é pra falar sobre isso. Então, pra você que tem interesse em ter um espírito salemão, o que eu posso te dizer é pesquise tudo sobre a linhagem dos pais dele e os antecessores, o avô, o bisavô. Quanto mais informação você puder ter, mais informação você puder ter sobre os avós dele, mais fácil vai ser de ele ter essa mesma característica dos pais. Mas mesmo assim, não significa que ele vai ser assim. Pode ser igual aos pais, ou pode ser até melhor. Tá bom? Então, sim, os preços variam de acordo com a linhagem. Agora, eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Não foi dito lá naquele vídeo, né? Há dois anos atrás, mas tá sendo dito hoje, em junho. Espero que vocês tenham gostado. E, de novo, não esqueçam de pesquisar a linhagem. Deixa o bichinho crescer um pouquinho. Ele não pode ser tirado muito cedo dos pais também, que é uma coisa que a gente pode falar aqui sobre o próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!